A situação finalmente clareou na categoria até 84 quilos, uma vez que tivemos a confirmação que Israel Adesanya vs Robert Wittaker 2 só vai sair em 2022. Acontece que a Austrália e a Nova Zelândia, países em que os dois vivem, travam verdadeiras guerras contra o coronavírus. A Nova Zelândia, por exemplo, entrou em lockdown depois da confirmação de um único caso. Tem um amigo de infância que hoje trabalha como policial na Austrália que confirmou que no instante em que os casos começam a aumentar, o país fecha completamente. Isso quer dizer que, ainda que Adesanya e Whittaker deixem os seus países rumo aos Estados Unidos ou Abu Dhabi, eles teriam dificuldades para voltar. O jornal The Daily Telegraph noticiou que Dana White prefere esperar a situação melhorar antes de escalar a dupla. Isso pode ser só em janeiro, fevereiro ou até março de 2022. O timing, então, indica que os vencedores de Darren Till vs Derek Bronson, luta marcada para o dia 3 de setembro, Paulo Borrachinha vs Marvin Vettori, já fechada para 23 de outubro, Jared Cannon vs Kelvin Gaston, que rola agora nesse fim de semana, e até Luke Rockhold vs Sean Strickland, que rola no dia 6 de novembro, vão se encontrar para definir quem fica com o próximo title shot. Quem pega quem, claro, vai depender dos resultados e das performances. Só acho que quem ainda não enfrentou o Adesanya pode ter alguma vantagem pelo ineditismo. Vamos dizer que Darren Till e o ex-campeão Luke Rockhold vencem muito bem, aí faz um title eliminator entre eles e, de repente, Borrachinha vs Jared Cannonier para definir o próximo. Agora, também pode ser que nada novo surja dessa confusão toda e Adesanya, passando pelo Itaker pela segunda vez, não fique afim de revisitar ainda outro cara. Imagina só três revantes seguidas, Vettori, Itaker e Borrachinha, por exemplo. Nesse caso, acho que ele volta a sua ambição para a categoria até 93kg, onde ele bateu e voltou. Até lá, já saberemos quem foi o vencedor de Ian Blachowicz vs Glover Teixeira. Esse vencedor, aliás, já pode estar até casado com o Iri Prohaska, né? Que será o reserva oficial do UFC 267 do dia 30 de outubro. O ponto é que, como a intenção do nigeriano voltar ao meio pesado é clara, perguntas sobre essa divisão estão sempre em pauta. Olha só o que ele disse ao site MMA Fighting, abre aspas. Eu subi de categoria com três anos na organização. Os caras de lá me respeitam. Até mesmo o campeão me parabenizou. Isso não é algo que qualquer um possa fazer. Por exemplo, eu não acredito que vamos ver o John Jones lutando no peso pesado. Ele tem falado nisso desde 2013. Ou você consegue fazer isso, ou não consegue. Aí, claro, a pergunta óbvia é, se você acha que o John Jones não vai estrear no peso pesado, há ainda a chance de vocês se encontrarem com 93kg, ainda que não valha um cinturão? A resposta, então, foi, abre aspas, nós vamos lutar algum dia. Agora ele está engordando sem motivo algum. Aí, hoje, o tio Sonnen lançou uma teoria no seu canal que me fez parar pra pensar. Porque essa história do John Jones está tão sem pé nem cabeça que ele acredita que o cara está aposentado, nunca mais vai voltar a lutar. E ele só continua mantendo essa narrativa viva, a chama acesa, porque, um, gosta da atenção no público e da imprensa. E, dois, tem patrocinadores que talvez não financiassem se não houvesse a perspectiva de um retorno. Porque, parem pra pensar, o Adesanya está certo, esse papo de John Jones no peso pesado tem quase uma década. A promessa atual é pra daqui a um ano, no meio de 2022, quando ele estará perto de completar 35 anos. Ele não luta há 30 meses e já está oficialmente se preparando pra estrear no peso pesado há dois anos. Está virando o trem-bala do Rio pra São Paulo. O title shot contra o Enganou era dele. Ele disse que 10 milhões de dólares era troco e não aceitaria tão pouco. Ou seja, indiretamente disse não. Na época, até tratei isso como ingenuidade da parte dele, achando que poderia receber 20, 30 milhões de dólares pra pegar o Enganou, como se fosse receber pela dificuldade do desafio. Mas, pensando bem, não dá pra descartar a hipótese de que foi proposital. Pediu uma grana que sabia que não iriam pagar. Agora, o Dana White acabou de propor a ele o melhor custo-benefício possível, o melhor adversário pra ele estrear no peso pesado, Steve Miotic. Está em fim de carreira, vindo por nocaute, é um nome pesadíssimo, venceu duas vezes o seu grande rival, Daniel Cormier, e ainda por cima, é menor e mais leve do que o Jones. E ele disse não. A opinião do Sony, então, começou a fazer sentido. É a história sem fim, a caverna do dragão. O cara não parece que vai lutar. O motivo, não sei. Será que ele quer manter o cartel imaculado, só com aquela derrota pro Matt Hamill? Tipo, a idade avançou, agora tem a ousada, os adversários estão chegando muito perto, então se afastou. Assim como o Jones, depois do Dominique Reis, o George St. Pierre também se afastou depois da luta contra o Johnny Hendricks, que pra mim, o canadense perdeu. E voltou anos depois, só quando o campeão dos pesos médios era o Michael Bispen. Será que o Jones estava torcendo pro Derek Lewis bater o Francis Engano pra ir entrar em cena? Se foi isso, com o Engano e o Gunny na fita agora azedou, são dois pesadelos. Eu só sei que essa história tá muito mal contada e não acredito mais na inocência de John Jones. Porque ele não é bobo, ele sabe que não vai evoluir fisicamente depois dos 35 anos, e que não será mais bem pago depois de tanto tempo inativo. Então pode ser que a única chance de vermos John Jones de volta seja, de fato, Israel Adesanya. Vale lembrar que essa luta só não saiu até hoje, porque o campeão dos médios queria mais tempo de MMA antes de aceitar. E como agora ele tá disposto e já até lutou com 93 quilos, não falta mais nada. Na cabeça do John Jones é buffet completo, porque o Adesanya é bem mais leve, o ponto fraco é a defesa de quedas, e essa de longe é a luta mais rentável possível pra ele. Porque além do Adesanya ser uma estrela maior do que o enganou, e as redes sociais comprovam isso facilmente, a rivalidade dos dois ainda é bem maior. A pergunta que deixo hoje pra vocês é, faz sentido essa teoria? Vocês ficariam chocados se o Adesanya batesse o Whittaker, desafiasse o Jones, e o Jones aceitasse, matando todo esse papo de peso pesado? Quero saber a opinião de vocês, porque hoje, mais do que nunca, tô com a forte impressão que jamais veremos John Jones como peso pesado. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, e também não percam o meu vídeo de ontem, em que falei sobre os planos futuros de Jake Paul, Kamaru Usman, Konome Gregor, Canelo Álvares, e por que esse menino é brilhante de traçar esse plano, que pra muita gente não tem nem pé nem cabeça. É só clicar no link aqui do lado pra conferir. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.